Então tudo tem que ser bem ponderado e tem o período certo para adubar Período que é muita chuva, como a gente está aqui agora Não é um período bom, porque o substrato vai ficar mais tempo úmido E quanto mais tempo úmido, mais podre vai ficar aquele adubo que você colocou E vai chamar bichinhos, por quê? Porque o adubo vai ficar úmido, aquele adubo vai se desfazendo e vai apodrecendo E aí vem as pragas Então não é bom você adubar num período que esteja chovendo muito A umidade esteja muito alta, né? Aqui eu sempre procuro adubar num período mais seco E aí você não tem o perigo de ter problema com pragas Suculenta não necessita de adubação assim como a gente pensava no início Eu estou adubando uma vez ao ano, gente E está sendo ótimo porque eu não estou tendo tanta praga quanto eu tinha no início do cultivo Tá? Então... E aí